Aqui no Osaka Semi Novos da Pampulha você pode confiar. Por quê? Porque aqui você encontra carros com qualidade, com procedência e preço baixo. Tá aí o Eduardo que já vai dando o preço desse polo que tá abaixo da tabela, né Eduardo? Isso mesmo, Raquel. Aqui o preço é maravilhoso. Esse polo de R$ 79,990 por apenas R$ 76,990. Que esse precinho! E o quilometragem dele, Raquel, com 27 mil quilômetros rodados, baixo! Baixíssimo, igual esse Renegade. Eu sou suspeita pra falar que eu amo Renegade e esse aqui ainda é a diesel, minha gente. E pouco rodado. Kilometragem 17 mil km apenas, Raquel. Tá com o cheirinho de novo. Novíssima. Cheirinho de novo, mas também tá essa Ranger aqui. Gente, olha que caminhonete! E, Raquel, o preço dela está sensacional. De R$ 256,00 por apenas R$ 247,990. Oportunidade, quilometragem, apenas 11 mil quilômetros rodados. Nossa Senhora, pra levar pra casa nu, como diz o mineiro, nu! E a gente não tem como chegar aqui no Osaka Semi Nova sem falar do carro-chefe da casa, sem falar do Corolla, né? E também, Raquel, com preços sensacionais a partir de R$ 127,990. Ô gente, tá esperando o quê? Vem trocar de carro, vem fechar negócio, vem pra Osaka Semi Nova. Osaka Semi Nova Spampulha! Vem pra cá! Vem pra cá!